E aí, meus jovens, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Bom, jovem, deixa eu falar com vocês uma coisa. Antes, me perdoa, tá uma zona ali atrás, tem papel, tem notebook, tem o inferno ali atrás, tá? Mas eu prometo que até mais tardar, no final da semana que vem, eu tô com um cenário totalmente novo aqui, nada de muito extravagante, mas eu quero fazer uma torre de reforma. Vocês não têm ideia, parede do lado de lá, tá toda descascada. Ô, véi, nossa, mas depois eu vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem, o processo criativo, tá? Porque tá feio o negócio, vocês não têm ideia, não é? Mas, mas, vamos lá. O que que eu quero conversar com vocês aqui hoje, jovens? Eu fiz um vídeo aqui um dia desses, sobre as importações, tá? E eu falei que, eu falei no vídeo lá que a Xiaomi, a loja oficial da Xiaomi, ferra com o brasileiro, tá? Que é uma loja afiliada a DL, ok? Bom, eu falei isso, teve algumas pessoas que criticaram, falaram, Ciro, você tá falando besteira, a loja da Xiaomi não é isso, não. Eu sei que eu posso tá perdendo um futuro patrocínio nesse exato momento, mas eu queria só mostrar pra vocês a título de curiosidade. Cara, funkeiro, numa quinta-feira, às quatro horas da tarde, é de dois? Me ajuda. Bom, nada contra os funkeiros, tá? Eu até gosto deles. Eu aqui, eles lá na Groenlândia, tá? Bom, vamos lá. Então, eu vi aqui, chegou no feed do Google pra mim, eu fui ver. E eu achei interessante trazer isso aqui pra vocês. A linha Redmi, com quatro celulares, Xiaomi inaugura a linha Redmi Note no Brasil. Veja preços. Jovens, vocês não têm ideia, tá? Mas vamos lá. A Xiaomi lançou na noite dessa quarta-feira, seis, sua nova linha de smartphones Redmi no Brasil, bem como uma série de dispositivos conectados para casas inteligentes. A gente tem, a partir de hoje, quatro deles serão comercializados oficialmente por aqui. Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G. Quem não viu o unboxing do blindado lá do Note 11 Pro 5G, cara, eu fiquei com vontade de comprar um. Eu fui refutado totalmente. Focados no segmento intermediário, aparelhos não tão básicos, nem topo de linha. Os valores começam a partir de R$ 1.599 em preço promocional. Jovens, preço promocional tem ele na Amazon aí por R$ 1.100, R$ 1.150, tá? Vamos lá. Eu não quero saber onde você vai comprar, tá? O que os Luciano Hang, Davi e a galerinha quer é que a gente compra nessas lojas oficiais. Nada de importação, nada de quem importa, não. É comprar apenas em lojas oficiais. Mesmo sabendo que Mercado Livre, Shopee, Aliexpress, que tem sede no Brasil, paga os impostos e tributações brasileiras. Mas vamos pular essa parte e vamos direto para esse aqui, ó. Tá? Ó, vamos lá. Eu vou voltando conforme eu for falando para deixar a surpresa no ar, tá? Então o Redmi Note 11 abre alas da empresa com a tela AMOLED fogada e mais blá 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 blá. Beleza. É, Snapdragon 680, muito bom ressaltar isso aí. Com 6 nanômetros e 8 núcleos. Beleza. A promessa de um telefone que rode bem programas e não teve, não teve com facilidade. Não entendi isso aqui, mas tá. Bateria de 5 mil miliamperes e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Redmi Note 11 está disponível nas cores Grafite, Grey, Cinza, Twilight, Blue, Azul e Star Blue, Azul Claro, na versão de 4,6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ou seja, comercializado no Brasil oficialmente, só 4 e 6 GB de RAM e ambos com 128 GB de armazenamento. Isso aqui, jovens, que eu tô falando, comercializado oficialmente, não é que os outros não sejam, tá? Os smartphones oficiais. Só que em contrato direto com a Xiaomi é só a DL, ok? Então vamos lá. A estreia do preço promocional é de R$ 1.599,99, válido até dia 8 deste mês, ou até o fim do estoque. Depois, vai sair nas lojas oficiais pré-headnote 11. Presta atenção. Por... Eu vou virar, mas eu vou morrer, tá? Por R$ 2.599,00, R$ 2.600,00 conto no Redmi Note 11. Mano, mano... Me mira, mas me erra, meu amigo. Pelo amor de Deus. Velho, R$ 2.599,00 no Redmi Note 11. Velho, eu paguei R$ 1.400,00 no meu Poco F3. Você quer pôr o Poco F3 perto? Não, vamos falar de Poco F3, não. Vamos falar desse aqui que eu paguei caro nele, tá? Eu falo. Eu paguei caro no Mi 10T Lite. Eu paguei R$ 2.100,00 no Mi 10T Lite. Tá? Aqui no Brasil. Comprei aqui na cidade onde eu moro. Eu paguei R$ 2.100,00 nesse smartphone aqui. Que tem um Snapdragon 750G, 6 GB de RAM, 128 GB do meu Antero. Tudo que você pode querer no smartphone. Intermediário e prêmio. Eu paguei R$ 2.100,00 nele e eu paguei caro. Você vai pagar quase 3 conto no Redmi Note 11? Mas não, mas pera aí que piora. Tá? Porque se você viu com o Redmi Note 11 por R$ 2.600,00, imagina quanto vai ser os outros. Cara, eu nem vi os outros, cara. Eu vi a matéria até aqui e falei, vou fazer vídeo. Sério, não estou de zoeira. Vamos embora para a próxima aqui, que é o Redmi Note 11S, tá? Que vem com processador Helio MediaTek Helio G96, Octa-Core. Aí tem câmeras, carregamento 33A, meu ovo e tal. Beleza. Ele nas lojas oficiais... Eu estou chorando. Mano, nas lojas oficiais ele está saindo por R$ 3.000,00. Nas cores branco, azul e cinza. Com versão de 4 GB de RAM e 128 GB. Deus está vendo você pagar R$ 3.000,00 no smartphone com MediaTek e com 4 GB de RAM. Gente, gente, eles não têm vergonha de soltar uma matéria dessa, não. E eles ainda colocam como se fosse uma coisa ok. Mano, não é assim, mas Samsung é meu ovo. Nós estamos falando de Xiaomi, tá? Que é barato. A gente sabe que é barato. A gente compra barato, tá? A gente sabe que é barato. Não é uma coisa que a Samsung lança hoje e fala, o preço é esse. Não é isso. A Samsung e a Motorola, eles têm uma produção direta no Brasil, vamos dizer assim. Então, eles lançam o smartphone aqui. Você só vê o preço daqui. Você não tem contato com outros preços. Isso é que a gente sabe que é barato. Aí os caras querem vender o Redmi Note 11S por R$ 3,00, mano. R$ 3,00. Você está louco, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano, é cada uma que eu sou obrigado. Agora vamos para o Redmi Note 11 Pro. Tá? Ah, tela amoled. Fala, mas eles vêm com aquela coisa. Aí ele é muito bom. Ele é top demais. Não estou dizendo que é ruim, tá? Processador MediaTek LG 96. Mesma coisa, tá? É... E está acloplado a memória RAM. Que ajuda no desempenho. Isso aqui é ação virtual, velho. Não ajuda o desempenho em bosta nenhuma. É para desafogar seu sistema. Não tem nada disso. Ah, vamos lá. Aí tem um carregador de 67 watts. Porra. Puta que pariu. Aí, João. Mas só para você ter uma ideia. Eu estou com duas telas aqui, tá? Então, eu tenho a tela que eu estou vendo a notícia do lado de cá. E a tela do OBS que eu estou filmando de cá. Então, mano. Meu amigo. Redmi Note 11. É o mesmo. Letalho. É o mesmo processador, tá? Do Red Note 11S, tá? E ele sai por pela bagatela de 3.400 filas. Mano, eu estou rindo de nervoso. É sério. 3.400 conto, cara. No MediaTek G96. Mano, quem compra? Sério. Quem compra? Vamos pesquisar esse smartphone. Aqui. É Note 11. Red Note 11 Pro. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Ó. Red Note 11 Pro. Eu vou só pesquisar. Não. Tem o Note 10 Pro. Ah, Red Note 11 Pro 5G. Aqui, ó. Esse aqui é o Pro 5G. Red Note 11 Pro 5G. Por 1.900 reais. Aqui no Brasil, no Zoom. Tá? No Zoom. Eu pesquisei aqui na hora. Red Note 11 Pro. Vamos clicar aqui pra ver. Red Note 11 Pro 5G. Com Snapdragon 695. É o que o blindado tem. 1.939. Tá? 1.939. Ok? O Red Note 11 Pro. Com Mediatek G96. Tá 4 pau. Não. 3.400. Tá? Vamos deixar esse aqui. Porque é o próximo que a gente vai ver. É o próximo que a gente vai ver. Gente. Então, vamos ver o próximo aqui. O próximo que é o Red Note 11 Pro 5G. Que é o foda. Tá? Então, vamos lá. Beleza. Processadores maravilhosos. Ele não tem preço? Tem. Puta que pariu. Mano. Eu vou colocar aqui. 1.939. Dois contos. Tá? Você compra ele de 10 vezes. De 199,90. Dois pila. Fechou? Tá caro ainda? Tá caro. Veja na loja oficial da Xiaomi. Preço promocional. 4 mil reais. 4 mil reais. 4 mil reais. Meu Poco F3 com Snapdragon 870. Custou 1.400 reais. Meu Poco F3 com Snapdragon 870. Nós temos aqui o Snapdragon 695. Não é ruim. Blindado já falou comigo que não é ruim. Tem o carregamento de 67 watts. Tem o carregamento de 67 watts ok. Beleza. Tem tudo. Beleza. Mas a gente tem preço dele. No Brasil. No Brasil. Por 1.900 reais. Na loja oficial da Xiaomi. Por 4 mil. Jovens. Agora vocês entendem. Por que que eles querem acabar com as importações? Por que eles querem enfiar as importações na bunda? É por causa dessas coisas. É esse preço que você vai pagar no Xiaomi. Tá? Se você abrir mão do seu direito de livre comércio. Do seu direito de escolha. Tá? É isso que você vai pagar no Xiaomi. 4 mil reais no celular intermediário. Tá mais caro que Samsung. Bom jovens. Eu queria que vocês falassem nos comentários aí. O que que vocês acharam desse vídeo. Se querem que eu faça mais vídeos assim. Porque é bom pra alertar a galera cara. E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Tá? Por que? É por essas e outras que eles querem acabar com o nosso direito de importar. Tá? Com o nosso direito de comprar onde a gente quiser comprar. Onde o dinheiro da gente realmente vale alguma coisa. Porque aqui. O meu dinheiro aqui não vale nada. Tá? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.